Cuidado, a dengue mata. A ameaça da dengue volta a tirar nosso sono neste período de chuvas. E os sintomas você já conhece. Febre, mal-estar, dores intensas e falta de apetite. Está com algum desses incômodos? Beba bastante água e procure um posto de saúde. Brasil Central contra a dengue.